Eu falei aqui, lógico que não é um tom de brincadeira, mas é claro, a gente ainda vê muito clube utilizando da força de ter o dinheiro na mão, cometendo alguns abusos. Como, por exemplo, essa é um abuso de você impor uma cláusula que é inclusive ilegal. Então, quais outros abusos a gente ainda vê em relação aos clubes, em relação aos atletas e desses abusos, como o atleta pode se proteger? Isso é muito importante. Acho que a gente tem esse papel e essa função de construir, de ajudar a mudar uma cultura, na verdade. Eu acho que a gente tem esse papel e quando a gente tem esse espaço para discutir, colocar esse assunto em pauta, é certamente muito importante. O atleta, ele precisa ter a consciência, o jogador ou a jogadora, precisam ter a consciência de que eles são trabalhadores, de que eles têm uma carreira curta, de que eles precisam cuidar dessa carreira, desde o início. Então, óbvio que ninguém vai se formar em advogado para virar atleta, mas ter uma consciência, ter um suporte jurídico do agente, enfim, para compreender o que é carreira, os contratos. Os contratos são o ativo dos jogadores. Você pauta a sua carreira pelo tempo de contrato, o que aquilo vai te trazer de receita, o que aquilo vai permitir você aceitar uma outra proposta ou não. Então, é muito importante ter esses contratos e os momentos mais delicados que eu vejo dos atletas são o de não pagamento, claro, porque isso impacta no dia a dia. De novo, poucos ganham um milhão que podem ficar dois ou três meses sem receber, podem em tese, porque se ele ganha um milhão, se ele gasta um milhão, o problema é só dele. Exato, exato. Mas em tese, digamos que poderia ficar. Isso impacta mais também o momento da lesão. Esse é um momento que é muito delicado. É um momento que o atleta, eu aprendi com vocês, você me corrija se estiver errado, mas o momento que o atleta fica extremamente solitário, especialmente, ainda que seja um esporte individual, porque ele vai tratar, ele sai da equipe, seja, às vezes, o treinador, o preparador físico, mas ele vai lá com fisioterapia, até cria fortes laços de amizade, porque você fica ali se cuidando sozinho, fora daquilo que você produz e aquilo que vai poder alavancar a sua carreira. Então, o momento de lesão é muito triste, muito difícil e a gente até, momentos realmente que a gente sente pelo atleta, porque quando chega um caso desse, porque o momento, a recuperação é incerta, a gente é ser humano, então você não sabe quanto tempo vai durar. Muitas vezes os clubes, no momento de lesão, eles não amparam o jogador, eles deixam o jogador, olha, desculpa, eu tenho que trazer outro. Infelizmente, assim, são inúmeros os casos que o dirigente chama o jogador e diz, olha, você se machucou e eu preciso trazer outro para o seu lugar, obrigado, eu queria te ajudar, mas eu não tenho recurso. Pode fazer isso? Como é que é? Eu sei que não pode, a teoria diz que não, mas assim, o bom senso diz que não, mas no contrato, tem isso? Eu nunca vi, eu estou fazendo uma pergunta... Não, sua pergunta é ótima. Assim, não, no sentido, tem no contrato, tipo, lesão, vou mandar embora, não sou obrigado a pagar. Quando você tem o contrato de trabalho, digamos que automaticamente aquilo está dentro daquela contratação, porque isso é uma obrigação decorrente do vínculo de trabalho, da carteira assinada, da carteira de trabalho assinada. Sim, perfeito. Muitas vezes, quando você não tem essa carteira assinada, o clube diz, não, mas a gente não tem no contrato, você não tem carteira assinada, e aí o atleta se vê obrigado a buscar a justiça. Só que veja, daí é complicado, porque o atleta, de novo, ele precisa se curar rápido, às vezes ele tem uma lesão. Hoje, se ele não fizer a cirurgia amanhã, a lesão, ela vai sedimentar e vai ser pior para o retorno dele. Então, ele precisa, o momento, é realmente o momento que ele mais precisa, não é força de expressão. Então, a ausência de contrato ou do clube que seja responsável com os seus funcionários, com os seus empregados, é um sofrimento imenso, perde dinheiro e muitas vezes não consegue até retornar. Algumas carreiras, infelizmente, acabam no momento de lesão. E, aliás, eu sempre digo aos atletas, aos atletas de todas as idades, mas especialmente aos mais jovens, quando tiverem a oportunidade de jogar num clube ou receberem um convite para jogar num determinado clube, que pesquisem o histórico desse clube. Isso é muito importante. É claro que, algumas vezes, o atleta não tem escolha, porque ele não tem muitos convites. Claro, porque é o time que, é óbvio, é o único time, beleza. Então, ok. Mas, às vezes, você tem dois ou três clubes interessados no seu trabalho, pesquise sobre o clube. Ah, mas aqui ele vai me pagar, vou dar um exemplo hipotético, vai me pagar mil reais a mais. Poxa, mas esse clube que vai te pagar um pouquinho menos, ele anota a sua carteira. Você perguntou para os atletas que passaram por lá e sempre foram bem cuidados. No momento difícil, porque no momento fácil, quando você é artilheiro, cestinha, maior pontuadora, está tudo ótimo. Mas no momento difícil, ele me amparou, cuidou de mim. Então, isso é muito importante. E hoje é fácil ter informação, né? Não só com os outros, mas a própria imprensa. E isso é um ponto muito relevante. Se posso deixar uma sugestão, essa é uma delas.